o pessoal tá ensinando vocês hoje aí a instalar a câmera de segurança né ip wi-fi inteligente esse modelo aqui de bocal beleza e vamos começar o seguinte tá ligando ela aqui você vai ligar ela deixar no bocal espera ela entrar no modo de espera ela fazer o reconhecimento todo acender as luzes e vai acender a luz vai gerar para cima para baixo fazer um 360 aí a espera ela acabar com esse processo ok vocês assistem até o final que a gente vai estar ensinando também a ativar todas as configurações dela é o sensor de movimento dela que ela sai acompanhando os objetos essa câmera é muito boa pessoal ó fazer uma verificação ó ó quando ela começar com esse bife se tu ó o que que vocês vão fazer de antemão que eu recomendo logo vocês vem bem aqui ó com palitinho de dente tá vendo nesse orifício aqui ó reset você vai apertar e resetar logo ela e até fazer esse bife aí ok agora a gente vai para a tela do celular beleza é bom pessoal já fizemos o processo de reset dela né agora que a gente vai fazer essa aqui o aplicativo dela é aí o se esse bem aqui ó esse olhinho aqui vocês vêm na playstore e vão botar e o se eu quero no wi-fi bota esse aqui ó pronto o meu já tem aqui vocês vão botar para instalar beleza e aí vamos aqui para ela é bom pessoal aí aqui vocês vão escanear esse código sem dela aqui ó se quer recorrer ela aqui ó pronto aí ela tem que tá fazendo essa zoadinha aqui ó primeiro passo conecte a câmera fonte alimentação já foi segundo passo espera a câmera entrar no modo estado conexão e fazer um som esse aqui é o du du que fica fazendo aí vocês botam aqui a marca né já foi concluído as operações acima aqui vocês vão se conectar se conectar a rede que ela vai se conectar no caso da casa de vocês botou a rede botou a senha coloca próximo aí aqui ó vá conexão wi-fi começando com o gw e deu lá conectou ok a gente volta aqui ó retornar o app tá aqui adicionando o câmbio esse processo pode levar de 1 a 2 minutos por favor não sai desta parte e aguarda esse processo aqui e se por acaso vocês fazer esse processo ela não aparecer ao recomendo vocês resetar ela de novo ok às vezes dá isso daí você quer conexão que tá fazendo ela já foi agora tá vinculando a câmera o aplicativo e você pode colocar onde você quiser o nome aqui né casa se é vigiando animal uma coisinha garagem vou botar garagem aqui que é onde essa vai ficar e você que você bota aqui verificar meu dispositivo e ó só que já ela ela tá lá para trás a a visão dela bom pessoal agora a gente vai finalizar as configurações dela aqui no aplicativo ok a minha essa outra aqui da garagem que essa do boca que eu coloquei você vem aqui nos três pontinhos aqui ó configurações ok aí vamos começar aqui ó proteção inteligente aqui alteração de tela beleza pode deixar essa alta mesmo rastreamento móvel que é isso toda vez que ela é pegar um é uma presença né ela vai ficar seguindo aquele rastreando e automaticamente ela vai tirar a foto e mandar para o seu celular aí tem a função também que você bota aqui ela começa a gravar a partir do momento que ela detectou uma presença de uma presença no ambiente entendeu vocês vão aqui ó ativar ela a campainha eu deixo desligado essa aqui luz branca de alarme aqui ó quando a luz está fraca pode emitir luz branca ao detectar um evento anormal você pode ativar ela também né notificação de mensagem você deixa que é para ela pegar um uma coisa no ambiente ela tira foto e manda para você seu celular só aí seu celular fica até vibrando também aqui ó função de gravação também isso aqui eu não mexi imagem e sons pode deixar aqui ó qual a qualidade pode deixar baixa aqui a importância é você saber quando tiver alguma coisa no seu ambiente né vamos ver aqui mais configurações tá aqui isso aqui pode deixar assim e é isso aí pessoal essas configurações aqui são essenciais muito importante ok se o vídeo serviu para você você deixa o like se inscreve no canal aí compartilha com alguém beleza ajuda muito até para gente trazer mais conteúdo assim ok fique com Deus